Pô que top aqui né Alex Bem vindos aí pessoal a mais um vídeo Cara o inscrito me passou essa casa aqui onde nós estamos indo pessoal Ah tem boi lá ó Tem boi lá Alex Tem Vamos ver Tem boi lá cara lá em cima Só olha pessoal o local O inscrito me passou aqui pessoal Me falou aqui que o local é extremamente assombrado Vamos ver Já conto aí com mais detalhe aí a história Vamos chegar na casa primeiro Vamos ver se vai dar pra entrar Não sei se vai dar pra ver aquele boi daqui Será Alex Não sei se vai dar pra ver mas Ele boi lá tá louco pra dar um corridão em nós Mas é isso aí galera Lenda nova no canal Daqui a pouco eu já vou contar a história aí Daqui a pouco o Renato vai falar e vai contar a lenda do local Eu ainda não sei Só olha cara Tá vindo Alex O Alex tá vindo o boi cara O boi tá vindo Vamos correr Corre Corre Lenda nova no canal Vamos correr Lenda nova Mas não deu Não vai dar pessoal Não vai dar pra gravar não galera Caramba Sinceramente pessoal Levamos um corridão Não vai dar liga Falei que ele ia atacar nós Olha ali Cara Chegamos a tempo Alex Um pouquinho mais pra lá Não ia dar tempo de chegar Mas ia ter que subir Ô acelerou o coração Acelerou rapaz Ah meu Deus cara É pessoal Levamos Vou dar um zoom Que eu tô no super view ali Mas aquele boi Ele veio correndo atrás de nós Cara Aqui não vai aparecer Ah Mas ali ó O boi tá ali ó Que droga cara E agora Alex Pô uma baita de uma casa lá pessoal Acabou Cara Só que nós fazia assim ó Vamos subir lá ó E descer lá por trás lá Será que dá? Vamos lá tentar? Vamos tentar Vamos lá Será que estamos aqui? Vamos que nós estamos aqui Vamos Meu Deus pessoal Longe pra caramba Viemos aqui Alex Se não dá pra entrar aí Nós somos mortos É pessoal Viemos longe mesmo Longe pra caramba Pra levar um corridão De um boi aqui Cara tu viu Ele tava longe Ele veio Eu não gravei ele correndo É que eu não gravei pessoal Ele lá em cima É porque ou a gente grava ou a gente corre Mas cara Então Ele deu um corridão Não tem o que fazer Não tem o que fazer É cara Tá vendo pessoal Tá vendo que a gente passa Não sei se vai dar pra passar lá Alex Vamos ver Vamos ver Vamos aqui pessoal Nessa rua aqui ó Tudo por uma lenda Meu Deus pessoal Tem que respirar um pouquinho Corri Eu sou mais gordinho que estou Mas olha Outro correu pra caramba Botei as pernas pra correr Correu pra caramba Pensei que tu ia passar De mim Eu tava só de olho no boi Sabia que ele tava longe Eu não quis nem saber De olhar pro boi Só que tu botar as pernas pra correr E tu só falava Corre Cara ele tava lá Naquela pedra lá em cima Alex Pô ele veio tão rápido De lá Tá correndo Ah também É atleta esse boi aí Rapaz Olha lá O meu nome Tá correndo lá Vou te falar Cara Eu acho que ele Foi pra casa Pra casa nada Ele foi lá pra frente Olha só cara Não sei se vai dar pra passar aí Alex Sei lá cara Meu muito arriscado Esse boi ali meio brabo Pô que merda Não sei mais Mais Tá vendo Tá vendo ele lá Ele tá meio que acompanhando Nós cara Ele sabe que nós estamos aqui Sim Aqui não vamos conseguir entrar Muito mato Meu Deus Longe pra caramba Pra nós não Olha a casa lá pessoal Uma baita de uma casa Ali vai abrir mais Olha só Ali ó Cara aqui ó Tá sem cerca Tem duas cerca aí Tem duas cerca aí Tem Vamos ver mais aqui Vamos ver mais nesse limpo Aqui ó Aqui tá mais limpo Alex Ó Aqui tá mais limpo Mais perto da cachoeira Aqui ó Tem uma cachoeira aqui pessoal Ó Aqui dava pra entrar ó Será que ele passa pra esse lado Alex? Olha lá ele lá Olha ele tá lá ó Ah não Não tá lá O que que faz mais? Vamos ver aqui ó O que é mais fácil tá? Aqui é pra gente lenta Como vocês sabem O que vocês sabem que a gente prepara uma frente Tentar entrar por aqui ó Olha lá ele já ouviu o nós aqui ó Olha que safado rapaz Não bicho tem um olho cara Olha lá Já olhou o nós ó Ali é a casa pessoal Só que aqui Alex tem um problema A caqueira Aqui tem a cachoeira pra passar Ele vai vir atrás de nós Certeza O problema é se vir atrás de nós Que nós vamos passar rapidinho Lá foi fácil Lá foi fácil Agora aqui Que tá difícil cara O pior é nós entrar na casa E depois ele ficar esperando nós né O pior é nós sair depois né Sabe que tu Vamos ter que Respear bem lá dentro Que a corrida vai ser enorme Ainda bem que ele não tem chifre né Cara mas tem uma cachoeira ali Por onde que esse pessoal entra na cachoeira né Cara tá bem esticada essas cercas cara Não Pra nós passar Se levar um corridão Não sei como se passar Os caras reformaram a cerca Tá vendo Cara se nós levar um corridão Nós somos ferrados com essa cerca aí Não O problema não é isso cara Se nós tiver lá embaixo Como é que nós vamos subir rápido isso aí Tudo molhado Porque ele sabe que choveu Vamos voltar um pouco aqui Se ela já acaba Estão muito longe É Eu acho que lá Perto do poço Lá tava melhor pra nós entrar Sim E outra Sabe que choveu demais aqui Tá tudo molhado isso aí tá É pessoal A casa tá lá Uma baita de uma casa O inscrito me passou E pior que ele Filmou a casa até por dentro Pra mim Esse boi não tem chifre Ele é Não é um boi velho Tá ali lá né É ali É aquele boi novo Às vezes ele não tá atacando Tá brincando Só que eu não vou arriscar Brincar com ele Não dá pra passar por baixo aqui Deixa eu ver Aqui parece que dá né Espera aí Deixa eu ver aí É pessoal Vamos ver a arte mãe do Leonardo Ali ali Eita porra Pai Passa Passa de boa Porque é fininho né Dá as duas câmeras Vamos ver agora Se correr A gente rola aqui por baixo É pra baixo Porque Vai Cerraça bem no chão Pra não enxergar A tua camisa Aí Opa Abaixa mais um pouco Assim já tô rapaz Deu né Deu Agora Alex Tem pedra lá Que eu vi que dá pra passar Por aquelas pedras Vamos descer Agora correr aqui O boi não vem aqui O boi não vai passar pela cachoeira Se ele passar pela cachoeira Ele até passa Mas ele Mas ele não anda aqui Alex Ah anda ali Cara ele deu um pulo Lá de cima Não sei Mas ele não vem Pra esse lado Aqui ó Vamos ficar de olho Tu lembra onde nós passamos Ali né Tem direção ao pó Só tem esse poste aqui É Ah tem cocô dele aqui Claro De vez não é só dele De vez não tem mais Ele não vai estar sozinho aqui É só ver É só ver se eu não vejo ninguém cara será que ele não usa aquela casa para tratar o boi cara o carro o carro o carro fica assim embaixado fica abaixado e no carro né e aí e aí e aí e aí aonde tá bom tá vendo ele tá vendo nós não e se ele ver nós ele vai querer vir e aí e aí e aí ele viu e vai devagar ele não tá vindo e ele não tá vindo e ele só olhou e aí e aí e aí e aí e aí e aí e ele não passa para cá eu acho que tipo assim ó bicho é rápido é muito rápido e aí e aí e aí e eu acho que não vai dar para nós ele não não tem nem como passar ali cara e tem água ali nós teria que passar pelas pedra ali ó e eu acho que ele não passa aqui na área e aí e aí o cara achamos vamos ter que encerrar cara vai perder a nossa lenda tá aberta ali a porta e é uma baita de uma casa né e aí e no outro dia você vai saber se olha foi para lá agora então foi para lá o boi vamos ver se ele não vai dar a volta a山 cara um vamos vovamos depois e volta E aí e aqui tem o rio Line que ele é obrigado a passar o Rio Então esse aqui parú includeu lá de cima Não vai passar no rio desse? Ele desceu, ele foi pra lá É? Não desce devagar É só olhar o rio, ele não tá, ele não tá no rio Ele não tá no rio, Alex Não, não tem rio Olha, a porta tá aberta O único lugar que dá pra passar é pelas pedras ali Aqui ninguém vê nós Vamos descer ali O problema é que não dá pra descer ali, né? Mas é o seguinte, se nós for na casa Vamos fazer uma boa Cara, à noite não vai dar pra vir aqui, eu acho, Alex É, provavelmente as pessoas... Provavelmente a galera que tu vai ser um rio no rio, tá? Então durante o dia, à noite não dá pra arriscar Durante o dia a gente consegue olhar bem aonde a gente vai andar Mas a noite é que já é arriscado, tá? Talvez vamos tentar fazer um rio Tem ideia de demonstração ali na casa Vê como que ela acaba, vamos tentar passar Tô vendo? Tira com a tua lanterna, cara Só aquele boi vem e a gente se mata nessa cachoeira aqui Eu tô saindo aí no meio Pera, se tu fica aí que eu vou ver o boi primeiro Tira com a tua lanterna Vem, fecha a porta. Permissão para entrar na casa. Você jogou rápido. Conseguimos, pessoal. Meu Deus, olha que não vai nem para andar aqui dentro. Vamos ver agora. Viu, Alex? Não dá nem para andar aqui, cara. Achei o banheiro. Estou vendo o boi daqui. Está lá na frente. O que tem aí? Um banheiro, cara. Um grande. Uma banheira, olha. Olha aqui como está isso aqui, Alex. Não dá para ver nada aqui. Olha aí. É uma casa pequena, cara. Ela é grande, Alex. Olha, tem outro lado lá, olha. Só que... A porta está fechada. Não, está até encostada a porta. Só que... Vamos passar por aqui. Aqui, olha. Vamos pular aqui, olha. O boi está lá ainda. Vamos pular aqui, olha. Ele não vai ver nós. Vamos lá para... Vamos pular aqui... Cuidado com a mão no vidro, cara. Cuidado com a mão no vidro. Não entra? Não entra? Não. Não. Sei lá, parece que não. Não está roubando. Está escorada? Cadê olhando esse boi? Aqui dava para andar na casa. Aqui dava para andar. Só se nós passar por ali, por aquelas madeiras. Vamos ver. Cuidado aí. Meu Deus, 20 minutos aqui já. Mas está bem, pô. 20 minutos. Estou tentando se livrar da morte. O boi está lá ainda. Está lá? Dá uma lanterna aí. Tem que cuidar com o prego, cara. Olha só. Consegui. Cheguei. Aqui está bom. Caramba do céu. Nossa. Ah, escoraram com uma escada. Botaram uma escada? Aqui, vamos tirar essa escada para nós sair. Deixa assim. Se ele vir, não passa aqui. Não, não passa. Ah, é grande a casa, Alex. Olha, olha. Olha a casa aí, velho. Traz aí. O teu aumento da lanterna. Isso. Olha só. Olha a sala. O boi está no mesmo lugar ainda. Está parecendo? Tá. Olha. Olha. Tem um soco na casa. Mas cadê? É a outra peça lá Caramba, cara Como que meu amigo entrou aqui dentro Não é inscrito, cara Também não sei se foi essa casa Que ele entrou, né? Tem outra mais ali na frente Também, né? Perto do boi Deve estar ruim, né? Não, não dá de boa Sobe tudo por causa da luz Vamos ver o boi Vai, presta aqui Só olha, pessoal, onde a gente está, cara Olha a pera ali, ó Tá bom aí? Será, cara? Sobe o teu primeiro aí Tá de boa, né? Só lá que tá mais podre, né? Cara, olha isso, cara Cara, tem que cuidar aí, cara Será que tá bom isso aí? Olha isso aqui, né? Vê, vê, vê se não tem abelha lá, ó Aquilo lá é um negócio de abelha Morcego, olha só Não, não, morcego não dá nada E daí? Não, tem que ver a abelha, cara Pior é a abelha Filhão, filhão, filhão é um inimigo de abelha Olha lá Não tem nada, né? Acho que não Tá seco Mas, cara, tem móveis aqui Um fogão Cara, olha essa casa, cara Não dá nada, morcego Não dá nada, mas eu quero ir pra cabeça Tá bom aí? Tá Olha aqui, pessoal Olha só A madeira aqui é boa, cara Só, olha, pessoal Nós tava lá pela frente, lembra? A gente, o boi tava lá em cima e correu atrás de nós Agora nós estamos aqui, ó Só que, cara, já vou dizer, Lex Tu vai querer vir aqui à noite? Não Não, não compensa Não, né? Não dá, não podemos arriscar Um sacrifício durante o dia Imagina a noite, cara Se... Você desse pra entrar pela frente ali? É, daí seria boa A gente tem que passar ali pelo rio E... Ahn? Tinha que arriscar Não, isso aqui vai ser um videozinho único Vídeozinho de exploração, né? Vídeozinho de exploração Pra mostrar pro pessoal Olha aí, pessoal Uma casa muito antiga, centenária Olha os sótons da casa Olha esse fogão, cara Os sótons é maior do que é lá embaixo Abre essa porta ali, olha Essa cortinha aqui O barulho tá cheio de morcego dentro Não tem nada Não, é só a coisa, né? Só giz, bastante Só olha isso ali, pessoal O negócio de abelha Tiraram o mel aqui já Tinha gente que dormia aqui, Alex Tinha gente que dormia aqui nesse quarto Tem cama, cara Pensa o calor que não era aqui, né, cara? Não tem abelha aí, né? Não, não, tá seco Seco? Essa aqui tá mole, cara Cuidado, nós dois aí, tá perigoso Olha só Então vamos, mano, Alex Vamos nessa A subida agora é mais demorada Temos que cuidar do boi ainda Porque ele anda aqui na casa também Ele anda até aqui, cara Se ele vem pra cá Ah, pensa num boi bravo, pessoal Veio correndo atrás de nós igual um louco Porque a gente é da cidade, né? A gente não é acostumado com A lidar com o bicho, né? A minha parte aqui lá Que a gente falou que tá passando Tá de olho, né? Tá de olho, né? Tá de olho, né? Pessoal, então é isso aí Pra quem ficou aí até o final do vídeo Muito obrigado, tá? E a gente se encontra aí no próximo vídeo, pessoal Valeu!